Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, gente! No vídeo de hoje tem esse bolo aqui, ó, Romeu e Julieta, uma delícia! Um bolo super fácil de fazer e que fica maravilhoso! Se você já é novo por aqui, eu peço para que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo, deixe seu gostei e vem conferir essa receitinha comigo até o final! Então aqui, meus amores, para a gente fazer esse bolo Romeu e Julieta No copo do liquidificador, eu vou colocar 3 ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar, uma xícara de leite, o leite está morno, tá? Uma xícara de fubá, uma xícara de farinha de trigo. Lembrando que eu vou deixar a receitinha na descrição do vídeo, certinha. Agora a gente vai bater muito bem esses ingredientes. Prontinho! Agora eu vou colocar uma colher de fermento em pó para bolo. E agora, pessoal, eu só vou colocar no botão pulsar, somente para misturar esse fermento em pó. Não vou deixar que bata muito. Peguei aqui uma forma, como essa daqui, de silicone, mas se vocês não tiverem a forma de silicone, pode estar fazendo na forma de alumínio também, tá? Que dá super certo. Então aqui, eu untei a forma com manteiga e polvilhei fubá. Então agora eu vou despejar todos os ingredientes aqui. E aqui eu tenho uma xícara de goiabada picada em cubinhos. Eu vou pegar a goiabada e vou colocar espalhada assim no bolo. E aqui, meus amores, eu tenho uma xícara também de queijo mussarela. Vocês podem estar usando qualquer queijo aí que vocês preferirem, tá? Então agora eu vou colocar toda a mussarela aqui. E vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. E assim que tiver assado, eu volto pra mostrar pra vocês. Meus amores, então por aqui, ó, o bolo já está pronto. Deixei ele esfriar um pouquinho. Agora eu vou desenformar eles pra vocês verem de partinho como ficou. Gente, esse bolo é uma delícia. Vocês vão adorar. Então aqui, meus amores, olha só como ficou o bolo. Gente, o queijo e a goiabada tem um sabor maravilhoso. E tá derretendo aqui dentro. Agora eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem de pertinho como ficou. Olha isso daqui, gente. Olha o queijo. E olha só, a goiabada e o queijo junto. Gente, isso aqui é perfeito. É muito gostoso. Olha só. Tem um sabor maravilhoso, gente. É irresistível esse bolo. E é isso aí, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like. Compartilha com os amigos. Compartilha com a família. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Me segue no Instagram, que lá vocês vão estar acompanhando meu dia a dia real. Um grande beijo. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.